Me pediu pra entender, de caralho, uma porra Como se o meu coração fosse feio do diabo Me pediu pra esquecer, de ver o que eu tava E pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, o amor inteiro O seu não me trai, de caralho, minha vida Na página de amigos, só vocês Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu vou fazer Se ainda existe aqui comigo, tudo deve Como é que eu vou fazer Se o amor de boca dentro dela 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 dela Se o amor de boca dentro dela dela